Ó, atenção, quando for sacar dinheiro, toma cuidado, se você reparar que tá diferente da cor da máquina, pode puxar que é isso aqui ó, é pra clonar cartão, tá? Tem o chip, vai clonar seu cartão, então você fica de olho, produto bem mal feito, mas o Natal tá aí né meu, bandido quer levar uma vantagem, tá? Dessa vez ele perdeu.